Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de projectivo. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer arraidar a base do vizinho aqui, galera. Tem um outro vizinho ali pra arraidar também, só que tem que esperar o Platinovas ficar online, tropa. Aí a gente tem que ir lá em dois, tá? Bom, vamos começar a colocar a bomba aqui. Não, né? Então, né, Platinovas. Ah, bama! Dá que explode, viu? Beleza? Platina desgraçada. Olha o que ele fez, tropa. Não é possível que o Platina fez isso, galera. Me enganou bonito, viu? Meu Jesus amado. E é uma boa estratégia, viu, galera? Eu vou arraidar isso aqui agora só pra... Eu tenho bomba, tropa. Eu tenho bomba sobrando. Ah, bama! Beleza? Olha, não tem nada aqui embaixo. Meu Jesus amado. Tinha que ter arraidar pelas portas, tropa. Eu vou arraidar mais um teto aqui, né, só pra ver. Ah, bama! Que? Cadê? Eu vou pegar esses panes aqui só pra não dizer que eu não peguei nada, galera. Não vou arraidar aqui não, tropa. Vai ter que arraidar pelas portas. E agora vai faltar a bomba. Aí não dá pra arraidar pelas portas não, galera. Deixa quieto. Melhor eu guardar. Opa, tá online. Boa! Ah, se eu soubesse que ele tava online, ele tinha arraidado as portas, tropa. Olha o Platino, tá querendo construir aí, bem? Não dá mais não. Platino! Olha a cabecinha dele ali, ó. Vem na testa, ó. Tei! Tei! Tomou 58 e morreu igual bosta. Platino respeitou, ó, foi bem. Bom, vambora, galera. Vamos salvar o loot, fazer sala de cartão, juntar corda pra gente arraidar o outro vizinho nosso lá, que é a base principal que a gente precisa muito arraidar. Então bora fazer sala, bem. Guardar o lootzinho aqui na base, né, tropa? A gente vai começar a fazer sala já. Tem que... Ah, tem que pegar os panos aqui, tropa. Já tava esquecendo, ó. Isso aqui, galera, é sempre bom você plantar o máximo possível isso daqui na sua base, viu? Tá, quando você fazer sala de cartão, galera. Só que quando você chega na sua base, você coloca essas plantações de algodão, essas coisas ali. E aí quando você voltar da base, galera, é 15 minutos. É uma saidinha que você der, quando você volta, você já tem que plantar de volta. Você colhe e já planta de novo. Dá muito mais pano, galera, do que você ficar aí... É farmando na rua, tá? Coisa que isso vai demorar pra caramba, tropa. Pra caramba mesmo. Então compensa muito, tá, tropa? Beleza? Pegar o cartãozinho verde, vamos fazer logo. Tomara que venha corda, né, galera? A gente precisa muito de corda. Ó, cartão amarelo já veio. Corda, nada de corda, tropa. Meu Jesus amado. Pra continuarmos aqui, já deixa o like no vídeo, bem. Compartilha o vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve também, platina. Galera, lembrando que eu vou sortear códigos pra vocês aí, tá, galera? Eu vou mandar o código pra vocês aí no comentário, tá, tropa? Eu vou colocar fixado no comentário um código do Projetivo, tá bom? Todo vídeo daqui pra frente, galera, eu vou postar o vídeo. Mais ou menos depois de uns 10 a 15 minutos, eu vou colocar um comentário aí no vídeo. E esse comentário eu vou colocar fixado, tá, tropa? E aí esse comentário vai ter o código, tá? Então já fica esperando aí nos comentários pra gente nova, que em qualquer momento o Alpha pode postar um comentário aí com código pra vocês, beleza? Vou melhorar um pouquinho mais, tropa. Eu vou colocar 10 comentários com códigos, tá? Então eu vou colocar um comentário fixado com um código, depois eu apago, deixo um tempinho ali, uns 2 ou 3 minutos, aí eu apago, depois deixo, coloco outro comentário com outro código, deixo mais uns 5 ou 10 minutos, e aí assim vai, tropa, sucessivamente até 10 códigos, tá? Eu vou colocar 10 códigos nesse vídeo e 10 códigos nos vídeos de amanhã, que também vai ser de Projetivo, beleza? Já fica esperto então, Projetivos, esperando o comentário, bem. Compartilha o vídeo com seus amigos, comenta no vídeo também, bem, que daí quando o Alpha comentar você já vai receber a notificação na hora, Projetivos. Ativa o sininho, bem. Bom, tropa, deixa eu pegar o códigozinho também do gabinete. O Ember agora, ó, aqui veio o Ember ainda, mas o Ember agora tá um pouco mais difícil de achar, né, tropa? Bom, a gente tá no servidor aqui europeu, tá, galera? O servidor, é... América do Norte tá bem lagado pra jogar, tá simplesmente impossível de jogar, tropa. Muito lag, muito lag mesmo. Principalmente na hora de trocar PVP ali, tropa. Tá impossível de trocar PVP, tá muito ruim, muito ruim mesmo. Uma hora ou outra ali que dá um azar. Dá um azar, né, tropa? Não é nem sorte. Dá um azar do Platinum também que tá lagado e você tá menos lagado que ele, olha, libera dano, aí você consegue matar o K, tropa. Mas se não, o cara com SMG ou qualquer arminha ali, o cara consegue te matar full ferro com M4, AKM, qualquer coisa, tropa. Tá bem lagado mesmo. Arminha que eu gostei bastante, tropa. Eu não tinha aprendido ela ainda porque tem a M4 que já fica no mesmo slot. Mas o Platinum aqui aprendeu ela, galera, e é uma arma realmente muito boa. É até melhor do que uma M4, na verdade. Ela aí também é um pouco mais barata pra fabricar, tropa. Então ela compensa muito você aprender ela, viu? Compensa muito mesmo, galera. Depois dela é bom aprender a AKM, né, galera? A M4 é uma arma muito bonita. Olha, veio até painel solar. Caraca, tropa. Esse servidor tá top, viu? Eu vejo nos grupos aí, galera, no Facebook, bastante gente postando essas bases grandes, assim, com eólica e tudo. Mas até hoje eu ainda não tinha colocado na base. Nem vou colocar, eu acho também, tropa. Acho que não compensa, não. Bom, tropa, a gente vai arredar nosso vizinho aqui agora. Finalmente, galera. Conseguiu bastante dinamite. Só não conseguimos ainda a famosa C4, né, tropa? Vai muita peça. A gente quer primeiro colocar o triturador na base pra gente triturar todas as peças que a gente tem. Daí a gente pega essas peças e aprende a C4, tropa. Bom, esse servidor aqui, tropa, ele tá bugado, o Ember, tá? Ele não tá se transformando em energia. Então o Ember fica tudo no gabinete que ele normalmente, tropa. Tá como se fosse o mesmo jeito do sistema de antes, tá, tropa? Ó, o Pratinho já tá dormindo ali. A gente já tinha vindo aqui antes colocar a escada. Como eu falei pra você, galera, tem como você colocar a escada em duas ou três pessoas. Dá pra você colocar a escada numa base da altura que for, tá, tropa? Bom, vamos começar a arredar aqui, então. Ah, vamos! Cuidado que explode, Pratinho! Beleza, já explodiu. Ele achou uma rambão aqui, galera, na caixa ali, ó, que tava aqui em cima. Já ficou top demais, tropa. Já temos uma rambão agora. Abando! Boa! Vou ter que pular lá, tropa. Deixa eu ver se dá pra raidar a porta daqui. Acho que dá. Boa! Abando! Explodiu-se. E agora acho que nós vamos ter que pular. Ô, coloquei uma bomba a mais. Ai, caramba. Opa! Que susto, ó. O Pratinho tinha que pular primeiro aqui. Eu achei que era o outro, o dono da base. Beleza? Abando! Boa! Cadê o loot? Nossa senhora! Olha, o cara tem a capacidade de guardar isso dentro da base, tropa. Ó, o cara tá online já, galera. Tá online, tá online. Pratinho! Ei, Pratinho, não vai esquecer. Tá bamba, hein? Abando! Cuidado que explode, viu? É bom, agora lascou, tropa. Opa! A Gabriela tá aqui perto. Já tem bancada aqui. Aqui já vai ter um pouquinho de loot. Ó, falei? Boa! Já começou o loot, tropa. Ó, 16 corda. Boa, Pratinho, boa. O que seria bom ser 4, galera? A gente raida essa base aqui rapidinho. Oi, Pratinho! Tô te vendo aí, Ben! Ai, liberada, liberada, liberada! Morreu com a bosta! Pratinho! Respeito, Alfa, Ben! Mega raid online! Bom, agora já sabemos qual é o porta raidar. Abando! Beleza? Vou colocar a escadinha. Tô falando meio enrolado. Já viu, Pratinho? Mas não é água amarela, não, viu? Bem, ainda nem comecei, Pratinho. Imagina depois que começar, tropa. Eu já vou gravar o vídeo hoje de amanhã, tá, tropa? Vou gravar tudo hoje já, viu? Porque hoje já sabe, Ben! O Alfa vai estar ocupado. Ih, matou o Pratinho. Socorro! Nossa, assim, eu nem sei como é que eu morri, tropa. É o last, Dave Boob, Dr. Hacker. Mas não é o last, né? Mas tá parecido dessa vez, viu, tropa? É muito lag, Ben. Bom, galera, eu vim aqui rapidinho fazer a sala de cartão vermelho. Infelizmente, a gente acabou perdendo todo o nosso loot. E já é a segunda vez que a gente vai lá, viu, galera? A primeira vez que a gente foi, a gente nem chegou a usar a bomba, tropa. A gente tava colocando a escada. A gente também deu bobeia, né, tropa? Em vez de a gente fazer um jarvãozinho lá na frente, a gente foi lá com as bombas tudo na mochila e ficou lá parado colocando as bombas, as escadas, galera. E a gente demora bastante, tropa. Porque é tipo um bug que você tem que fazer. Um bug não, galera. Você tem que subir em cima do outro personagem. Galera, é um... Dá um trabalho damado. Então você demora bastante pra fazer isso daí. Colocar essas escadas em base alta. Mas resumindo bem, a gente tava lá colocando esse cara, tropa. A gente esqueceu que o cara tava online. A gente esqueceu, o platina veio pelas costas do nosso. Lá por cima, na verdade, com aquelas rambons lá. E matou nós dois bem fácil, tropa. A gente não chegou nem a usar as bombas, né? Então a gente deu bastante bobeira. No bairro mesmo, né, tropa? É o... Platina, né, tropa? Fazendo platinagem, bem. E agora a gente foi... A gente foi... Lute aqui, tropa. Mas socorro, liberada, liberada, liberada. Não morreu a bosta. Platina respeitou, alfa, bem. Platina desgraçada, tropa. Olha isso. Meu Deus. Ô, platina, você tem que aprender a jogar, platina. Você quer matar alfa com a costinha, platina? Bate de frente, platina. Você sabe que você não aguenta bem. Ó, tropa, tá vendo? Eu acho que pra ele bugou, tropa. Porque eu tô com roupa de couro. Tô só com a... Se eu não me engano, eu acho que eu tô com a calça só de ferro, tropa. E ainda assim, eu matei ele e ele tava com roupa de ferro, ó. Nossa, e ele tava com a mochila cheia, dropando loot. Que não ia usar, não era tão importante. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa. Apesar que ele tava com o cartão verde na mochila, meu Deus. O cartão verde, aonde você vai, você tem o cartão verde, Platinovski. Ah, já fizeram o cartão verde, vermelho. Oi, platina, vou aqui, liberada. Você não vai pegar loot, platina. Guarda aqui, platinovski, liberada, liberada, morreu a bosta. Platina respeitou, alfa, bem. Platina. E agora ele sabe que eu tô dropando loot bom. Metra, eu vou ter que vazar daqui. Eu vou ali na sala de cartão vermelho ainda. Porque como ele tá dropando loot aqui, galera, ele deve ter deixado loot na sala. Eu já fiz muito isso, dropa. Uma vez eu vim aqui, porque eu vim, na verdade, só pra matar o zumbi. E depois eu voltar pra pegar o loot. Não, ele não fez ainda não, galera. A sala tá tudo fechada, as caixas. Ah, filho da mãe. Ele fez sim, dropa. Só deixou as coisas nas caixas, ó. Aí as caixas não abrem. Ó, cartão de aço. Quer dizer, facão de aço. Facão de aço sobre filho. Deixar uma arma na mão e pegar o facão. Filha da mãe, voltou com o amigo, dropa. Olha, tá armado. Platinho desgraçado, ele não aceita perder. Platinho, você vai ter que aceitar perder, Platinho Alves. Vem ruxar no alfa em dois, vem. Vem, seus bossos, gringos safados. Vai aprender a jogar contra o alfa, bem. É, Platinho, libera dano, meu regol bosta. Vem com o facão, vem. Vai, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Jogou chuva de ontem, meu Deus do céu. Troca de arma, alfa não dá bobeira. Libera dano, libera dano, libera dano. Jogou chuva de ontem, meu regol bosta. Platinho não respeita o alfa, bem. O problema é que agora vai ser escolher o loot melhor da tropa. Tem mais loot pra levar embora agora. Agora, facão. Bom, facão não deixo não, galera. Facão de steel, de jeito nenhum. Mas não deixo, meu. Eu deixo munição, mas não deixo facão de steel. Ah, não, meu dele é facão de ferro. Eu não vou pegar, não. Ó, roupa de ferro eu tenho que levar. Depois eu volto aqui, galera. Eu tenho cama aqui. Eu vou fazer um jarvan, guardar o loot e depois eu volto buscar. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui, Platinho. Fica de olho nos comentários, bem. Valeu, galera. Deixa o like. Fui.